Música Eu quero chamar o atleta Júlio Moura, vem pra cá Júlio Moura da equipe GCPP, vem pra cá Júlio Oi? Vamos lá, vamos lá gente Júlio Moura, GCPP da equipe GCPP Música Música Peso médio até 80 quilos, o atleta, Douglas FT, vem pra cá, Douglas da Evolution Fight Team, vem pra cá, Douglas FT, pra luta dessa noite, está aí o Douglas, Douglas FT Evolution Fight Team, Peso médio até 80 quilos, é a quarta luta da noite, é você conferindo aqui o melhor da Arena Fight Combat, décima sexta, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Goste no lugar! Isso! Isso vai! Eita! Basta! Vai! Vai, passou! Goste! Goste! Vai, galera! Vai, vai! Vez, bata, bata! Fixa, fixa, regalo! No, vai lá! Vez, bata! Vez, bata! Vez! Vez, vz, vz Vez, vz, vz Vez, vz, vz Vez, vz Vez! Vez! O que é isso? Vamos lá! 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 Vá! Coloca, perseguida até oitenta quilos Com as mãos! Aos dois minutos e vinte e dois segundos O primeiro round Por nocaute técnico Vence o atleta de coro vermelho Júnior Loura! Vem Júnior Loura! Vem Júnior Loura! Vence toda a luta! Ele vai receber o troféu das mãos da sua esposa Que romântico! Aí, da mão da esposa! Vem Júnior Loura! 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 Vem Júnior Loura!